Alemanha, um grupo de neonazis, em tribunal, em Munique, acusado de plantas para atacar com bombas improvisadas, os migrantes procuram asilo. México, manifestantes desfilam pelas ruas da cidade do México, assinalando o desaparecimento de 43 estudantes, os quais desapareceram após confronto com a polícia em 2015. O Correia Nord, Pyongyang, anuncia o Congresso do Partido dos Trabalhadores para 6 de maio, o primeiro congresso em 36 anos. A Grã-Bretanha, cientistas britânicos introduzem rastreador não invasivo que pode evitar ataques tipo Bruxelas, usando tecnologia laser ultravioleta. Israel, as forças israelitas matam palestiniano e irmão, dizendo que estavam munidos de facas e tentaram atacar num posto de controle na Cisjordânia. USAJ. Afinal, o curso da gente pretende entrar e insump� transplantar num posto de controle na Cisjordânia.